XP. E era esse computador que tava fudendo com tudo. Era um computador virtual? Ou era um físico? Ah? Era virtual ou físico? XP. Não, era um computadorzinho do lado ali mesmo. Ai, foda. A gente botou, aí só tinha a tela do lado ali e ela ficava mexendo. Ai, eu sofri, mas... A gente sabia a origem. Só que o negócio se espalhava demais, muito rápido. A gente não conseguia ser contente, entendeu? Mas que a gente às vezes pegava e segurava em algum computador. Nossa, ele ficava um negócio... Ele espalhava demais e ele começava a deixar tudo lento. É, mas, pô, sendo uma máquina virtual bem mais fácil, não... Eu tava com backup, eu só voltava a máquina e ele sumia. É, a parte foda se esse não houvesse, né? Não, ele voltava, a máquina não tinha nada. Voltasse e no estado que tu voltasse, tivesse com o vírus ainda. Ah, não, eu tinha feito antes de começar qualquer coisa. Ainda bem que eu tinha feito os backup. Eu tinha terminado de fazer uma instalação lá, eu fiz o backup, uma imagem. Ah, bom. Menos o mal, pelo menos, salvei. Mas é horrível, nossa. Isso multiplicava em uma velocidade. Uma velocidade. Essa impressão da trabalha é de quê? Retificadora. Motor. É o quê? Retificadora de motor. Ah, sim. Guns blazing. Daí é... Uma loucura. Mas foi bem... Caótico os dois dias e depois... Foi se acertando. Depois ficou de boa. Por esses dois dias caóticos... Aí ficou de boa. Ficou complicado, né? É, não. Se todo mundo se empenha e cada um tem uma ideia boa... Agora, o foda é o cara quebra a cabeça sozinho, às vezes. É, não tem uma equipe, né? Só eu mesmo. Ah, é só tu? Eu achei que tinha. É, o pessoal me ajuda lá, mas só a parte de atenção... Nossa, o cara me viu chegando, nem vi. Nossa, o cara da minha costa nem vi. Loucura, loucura. Ah, mas foi bom. Não é a primeira vez que eu pego uma dessas. No trempedo, você pegaram o Hansel Air também. Foi um demônio pra acabar também. Ela era muito mais máquina. É, não. Então, ali na... Eu acho que era o quê? Devia ser um... Eu acho que era a V-Chutes ou não. Mas... Mas até foi de boa. Também. Apesar de que foi uma semana. É, mas foi um dia. Foi identificar a máquina. Daí já começava a formatar as outras. A gente decidiu formatar tudo. Pra garantir, né? Pra não ficar... Só enxugando, né? Não formatam uma. Daí aquela lá dá alguma coisa também. Daí... A gente volta a esse tacaseiro. Decidiu formatar tudo. Daí já era. E agora tá 100%. Algumas máquinas deram meio que defeito, né? Acho que é natural delas, né? A máquina tá muito velha lá. É, eu geralmente... E qual ativismo que vocês botaram lá? O E7. O E7 Nod e o Web. O E7 Nod. O E7 Nod. É, ele tá nos dois servidores só, por enquanto. Eles querem fechar com todos, mas os computadores são muito velhos, não vale a pena fechar com todos, não. Ah, tá. Agora eu entendi. Tu falou E7, eu imaginei E e o 7. Agora esse aqui eu lembro. É bom, é bom. É bem bom. É porque E7 é a marca, né? É. Agora eu olhei aqui. É, é o Nord32, eu tive isso aqui já. Acho que tinha uma época até que o... Eu acho que foi fechado, eu não sei, cara. Eu fiquei no Kaboom ainda. Não, é bom antivírus. É, não é bom sim. Ele é meio chatão. Gostou a bloquear umas coisas lá, mas natural, né? Antivírus. É porque ele é ao contrário, ele não quer que tenha antivírus que tu vai bloqueando ele. Não, ele vem tudo bloqueado e tu tem que ir desbloqueando o que tu não quer que ele bloqueie. É, tu vai ter que... É aquele que tem white list, black list, aham. Aham, é melhor assim, melhor que ele bloqueie do que ele deixar aberto e depois passa. Ah, é que eu nem lembro desse node. Eu comprei agora uma licença do Norton mesmo. Tava baratinho no cabo. Ah, o Norton é muito pesado, né? Isso aí ele é meio web. Tipo, ele tem uma máquina, o instalador, mas ele tem todo um monitor web também. Sim, sim. Ele consegue ligar a máquina, mexer na máquina, pode mandar ele passar ele numa máquina de fora, entendeu? Sem ser a máquina que ele tá instalado. Sim, sim. É, eu nem me lembrei de biocontrolamento. É porque eu ainda tenho uma vantagem que com o Norton eu consegui botar no celular, em dois celulares e no computador. Porque ele vem dez licença. O Norton, ele é um bom antivírus, mas ele é só muito, só que ele é mais pesadão. Ai, me pegou pelas costas. Ah, sim, cara. Eu vou ser bem sério. Eu já tive Norton, mas ele tinha um milhão, muito pesava pra caramba, mas esse agora tá... Não sei o que eles fizeram aí. Isso demorou demais pra desvirar o maluco. Tá bem de boa. Eu já tava usando ele ano passado, aí venceu a licença, eu tirei, fiquei só com Windows Defender. O meu computador não tem nada, não. Eu sei que eu vou baixando, geralmente eu não baixo com porcaria qualquer coisa. Ah, mas tu joga bastante os Piratex, né? Piratex, às vezes, mas focando. Não, Piratex. Eu acho que, na verdade, o problema do antivírus é que até os executáveis do Piratex, sei lá, que... Ele acha que é uma coisa, mas não tem nada a ver, não sabe? Porque tem um... Eles botam uns executáveis aqui pra burlar as coisas, né? Ah, transforma nessa porra aí, maluco. Ah, não é preciso transformar contra a parede. Ah, não é preciso transformar contra a parede. Ah, não é preciso transformar contra a parede. É, é o que vem quando tem a licença ajuda. Ah, travou. Travou minha arma bem na hora que eu tava detrugando o tiro. Ah, o Nog tem mobile. Três realistas. É lá, é um pacotão, vai dar 900 pau, cada um. Tem escaneamento, uma parada que eu achei ruim no Norton é que não tem escaneamento, só disse que tá tudo certo e acabou. Uma parada que eu vejo é que não tem mais licença vitalista, só um, dois, três porra. Ah, hoje em dia eles querem vender, né? Eles querem vender serviço, né? Não se interessa muito que tu compre só um. Eles poderiam vender mais barato. Mas não se interessa que tu compre um antivírus pra vida toda. É, eles poderiam ter vindo as duas formas. Ai, caramba. Eles querem que tu compre um antivírus e depois eu tenho que se fazer dele daqui a algum tempo. Pra eles é melhor, né? Mais dinheiro. Ele é um seriquejo. Eu gosto de dinheiro! Ah, falar nisso, tu viu que vai sair um COD agora, no Norton vai sair o COD, que vai ser o MW3. E já vai sair outro Warzone, velho. Sério? Aham. Os caras gostam de... e assim ó, e pior que os caras vão... Tipo, comprar o jogo, beleza, porque tem a campanha, tudo certinho. Mas cara, outro Warzone. O Warzone é a mesma coisa sempre. Não, mas sabe o que é o foda que eu acho que vai acontecer, né? Porque já aconteceu uma vez. Warzone eu tô enjoado já, não sei como tem gente que joga tanto esse jogo. Eu só jogo se alguém me falar assim, vamos jogar. Daí eu vou. E eu sozinho falar assim, não, tô todo tarado pra jogar Warzone. O DMZ eu gosto, mas o Warzone... É a mesma coisa sempre que eu jogo. Não, eu acho que vai ser que nem aconteceu agora. Vai poder... não vai ser legado lá as armas, então vai ter que comprar esse outro Warzone. Ah, eles são espertos, né? Ah, enquanto isso eles ganham... Lucro. Lucro vem do... Ah, você tinha todas as skins no Warzone 1, agora no 2. Ah, agora você não tem mais, tem que comprar tudo de novo. A gente bugou o bagulho inteiro, né? O que é isso? Você tinha todas as skins... Ah, mas tem que comprar tudo de novo, e agora? Não, e aí quando agora sai o terceiro, né? O terceiro Warzone, eles provavelmente vão desativar o servidor do primeiro lá do antigo. Sim. Aí, quem comprou lá se ferrou... É, você não tem... Warzone 1 é igual ao Warzone 2, só se melhorar o gráfico. É tipo o CS2 que eles botaram... Até hoje eu nem sei se CS2 existe, porque pra mim parece uma lenda aquele jogo, né? É, parece que agora eles tiraram o... É... Não tem mais servidor no Brasil, né? No CS2. Ah, não é? Embaixo, pra você que eu tava na janela. É... Eu não jogo, eu jogo CS, mas muito pouco. Gosto do CS2. Cara, se o CS2 sair pra console e com suporte pra teclado, eu até volto jogando. Mas só nessas coisas...